E aí, galerinha, o professor André Astro de volta aqui, pô, vou pra nossa segunda aula dessa semana, que a gente vai começar o próximo capítulo. Lembra que no final da última aula eu não deixei nenhuma tarefa de casa pra você? Por quê? Porque eu quero começar esse capítulo com você, resolver algumas questões aqui e vou te deixar de tarefa de casa, no final dessa aula, alguns exercícios mais o capítulo anterior, tá? Então, pra resolver as questões do capítulo anterior, eu gostaria muito que você esperasse, visse essa aula agora, depois você volta lá e resolve. Sucesso? Daí você vai estar mais preparadão pra qualquer tipo de questão que aparecer pra você. Show! Então, vamos lá. Primeira parte dessa força elástica, atrito e aplicações. Isso aqui, o bicho começa a pegar um pouquinho mais nada demais, né? Você vai entender tudo certinho, eu tenho certeza. Nós vimos três forças especiais. Nós vimos o peso, nós vimos a tração, nós vimos normal, certo? Agora tem mais duas. Pra fechar, as forças especiais são cinco total. Tem mais duas. Primeira é chamada de força elástica. Força elástica é a força que tem no elástico ou em molas. Então, força elástica eu vou calcular como sendo K vezes X, como tem aqui. Mas calma, entenda certinho o que vai acontecer. Eu vou trazer esse desenho pra cá. Olha só. Então, eu tenho aqui um bloquinho que ele tá paradinho, certo? Tá paradinho ali o bloquinho no ponto de equilíbrio que eu vou chamar de ponto zero. Beleza, prof? A mola nem tá esticada, nem tá comprimida. Tá, prof? Agora o que eu vou fazer? Eu vou esticar essa mola. Eu vou empurrar o bloquinho pra cá, ó. De modo que ele venha até essa posição. Então, eu fiz isso aqui, ó. E deixei ele paradinho aqui, certo? Quando eu esticar essa mola, vai aparecer aqui uma força elástica. Uma força que a mola faz pra cá. Tanto é que se eu soltar, esse bloquinho, ele vem pra cá, certo? Faz sentido isso que eu tô falando? Então, essa força que a mola faz, que é uma força que a gente chama de força restauradora, na verdade, é a força elástica. No teu livro, até tem um menuzinho aqui. Mas esse menuzinho eu não coloquei, porque esse menos só quer dizer que ela é uma força restauradora. A gente não vai usar de fato menos. Tudo bem? Beleza. Então, força elástica eu calculo como sendo KX. Professor, o que é o X? O X é o quanto eu estico desta mola. Medida em metros. O quanto eu estico da mola é o X. Ou o quanto eu comprimo, eu também posso fazer o contrário? Posso comprimir isso aqui? Segurar aqui, quando eu soltar ele faz... Deve ficar... Né? Então, isso tudo pela força elástica. Esse X é a deformação da mola. Deformação da mola. Beleza? Deformação da mola. E este K é a constante da mola. Constante da mola. Meu, você não tem noção, ou talvez você tenha, que tem muita coisa no nosso cotidiano que tem mola ou algo parecido com mola ou elástico. Tem muita coisa mesmo. No caso, nos carros, caminhões e ônibus, tem mola lá. Toda vez que ele passa em uma lombada, por exemplo, a gente sente o... Daí quando bate seco... Opa, está com problema na mola. Enfim. Então, constante da mola, ele fala da dureza do material. Tem aqueles brinquedinhos que você pula em cima e fica... Também tem mola. Tem tênis que você usa para correr, que ele amortece teu impacto. Também é um tipo de molinha, né? É um material que é mais... Tem uma deformação ali no caso. Então, essa constante da mola, que a unidade vai ser newton por metro, ela fala da dureza do material. Tudo bem? Beleza? E esse X é a deformação da mola. É simples, é fácil, é tranquilo. Se eu estiquei a mola, ela fazia uma força elástica para cá. E se eu comprimi a mola, ela faz uma força elástica contrária. É sempre contrário ao que eu estou fazendo. Se eu estico, ela faz contrário. Se eu comprimo, ela faz para cá. Tudo bem? Fechou? Tranquilinho demais. Essa é a quarta força. K vezes X. Tá? E a quinta força e última delas... E daí a gente vai aplicar isso nas questões... Vem a força de atrito. Povô, força de atrito é a força de contato com alguma superfície e é o atrito entre as superfícies. Beleza? Atrito entre as superfícies. Escreve o que eu vou te falar. Força de atrito é sempre uma força contrária ao movimento ou a tendência de movimento. Força de atrito é sempre uma força contrária ao movimento ou a tendência de movimento. Professor, eu não entendi a ideia de tendência de movimento. Aqui, ó. Imagine que tem atrito entre esse bloco e o chão e eu vou fazer uma força para cá. Só que essa força não é o suficiente para mover esse bloco. Não, professor? Não. Mas eu sei que a força de atrito está para onde? Se tem força de atrito, está segurando o bloco, ele vai estar para onde? Ele vai estar para cá. Professor, como que o senhor sabe isso aí se ele não está se movendo? Se eu faço uma força para lá, a tendência dele é se movimentar para lá. Faz sentido? Então, por que ele não se movimenta? Porque tem uma força de atrito contrária. Então, a força de atrito é uma força contrária ao movimento ou a tendência de movimento. E como que eu calculo a força de atrito? Eu vou calcular aqui, ó. Fazendo mi vezes a normal. Mi. Mi, mi. É, mi vezes normal. Esta força normal você já conhece, né? Normal é a força da superfície, que a superfície faz em você. Beleza. E este mi? Este mi é o coeficiente de atrito. Pô, vô. Coeficiente de atrito. Professor, o que é isso aí? É um valor que depende do teu material aqui, pode ser do teu tênis e do chão. Então, dependendo do tênis e do chão, ele vai ter um mi específico. Tem uns que tem um mi melhor, quer dizer que não escorrega, né? Ah, tá, molhou lá o chão, daí tá escorregando. Pronto, mas tem uns tênis que são pauleira. Qual que é a diferença de tênis pra futsal? Tênis pra campo? Tênis pra, né? Pra você jogar em grama sintética? Enfim. É isso aqui, ó. Tênis pra futsal tem que ser um tênis que não escorregue na quadra que é lisa. Então, ele tem que ter um mi muito grande. Já tênis pra campo tem que ter trava. Por quê? Pra você cravar lá o pezinho e não escorregar também. Então, este mi depende do material e da superfície. Tudo bem? É uma constante. Não se preocupe com ele. Ele não tem unidade. É sempre 0,2, 0,4, essas coisas assim. E é assim que eu vou calcular a força de atrito. Só que tem um detalhe, povo. A força de atrito, ela é diferente pra quando o bloco estiver parado ou quando o objeto estiver se movimentando. Quando ele estiver parado, nós chamamos de fat estático. Estático. Quando ele estiver se movimentando, nós chamamos de fat dinâmico. Dinâmico. Quem que é maior, prof? Quem que é maior é o fat estático. Por quê? Porque o mi estático é maior do que o mi dinâmico. São tudo informações pra você copiar, tá? Mi estático é maior que o mi dinâmico. Só que o que você quer dizer com isso? Que é mais difícil você tirar algo do estado parado do que só continuar. Fechou? É mais difícil você tirar algo do repouso do que só continuar movimentando. A força de atrito estático é maior do que a força de atrito dinâmica. Sucesso? Tranquilo até aí? Mas, e só um detalhe final. Pra fechar, essa conclusão aqui teórica é O fat, eu vou calcular quando eu quero saber o fat máximo. Essa formulinha eu vou usar pra saber a força de atrito máxima entre dois objetos. Professor, eu não entendi essa partinha aí. Fala de novo? Fala. Ó, calma lá. Fica aí onde você tá. Eu só uso a fórmula quando eu quero calcular o máximo. A força de atrito máxima do objeto. Assim, ó, eu tenho um bloquinho e a força de atrito entre este bloco e o chão, calculei pela fórmula e deu 50 newtons. Olhe pra cá com carinho e amor e compreensão. Deu 50 newtons. Beleza, prof. Se eu fizer uma força pra cá de 20 newtons, eu consigo mover esse bloco? Pessoal, você falou que a força de atrito vale 50, né? O máximo dela? Sim. Se eu fizer uma força com 20, eu consigo mover o bloco? Não. Não consigo. Por quê? Porque é menor que 50. Mas, cuidado agora. Olha só. Se, já que o máximo é 50, se eu fizer uma força de 20 aqui, vai aparecer aqui uma força de 20 também de força de atrito. Não pode aparecer 50. Porque se aparecer 50, o bloco vai se movimentar pra lá. Não faz sentido. O bloco tá parado, eu faço força de 20 pra cá e ele se movimenta pro outro lado. What? Não faz sentido. Então, se eu faço 20, aparece 20. Se eu faço 30, aparece 30. Se eu faço 40, aparece 40. Lembrando, o máximo é 50. Se eu faço 50, aparece um força de atrito de 50. Se eu faço 51, aí sim eu consigo mover. Beleza? Mas o que eu quero te mostrar? Que eu uso a fórmula pra calcular a força de atrito máxima que um objeto tem com a superfície. Tudo bem? Show. Sabendo disso, por favor, ó, falamos das 5 forças especiais, Guinil. Primeira, peso. Segundo, normal. Terceiro, tração. Quarto, atrito. Quinto, força elástica. Na verdade, foi quarto força elástica e quinto atrito. Tudo bem? Beleza. Sabendo disso, aí, meu cara, vamos começar a resolver este tipo de questão, que é a questão de bloquinho. Meu, mas deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te explicar uma coisa. Qualquer questão que vier nesse estilo de bloquinho, qualquer questão, eu vou te ensinar um método, de novo, ó, vou te ensinar um métodozinho imbatível, um métodozinho infalível, um métodozinho que resolve todas as questões. Todas. E esse método eu vou chamar de like magic. Ah, professorzão, like magic. É, porque num passe de mágica a gente vai resolver os exercícios. Cara, se acostume com esse like magic, porque eu vou colocar umas questões legais aqui pra você fazer junto comigo, tá? Vai se acostumando. Like magic. Beleza, prof, como que é esse like magic? Ó, vamos ler a questão. Os corpos A e B movem-se juntos sobre uma superfície horizontal S, sem atrito, ó, já jogou uma força fora, com aceleração de módulo 2. Beleza. No sentido indicado pela figura. A força total F horizontal que produz essa aceleração tem intensidade 20. Essa força F aqui tem intensidade 20. A massa de B é de 8 quilos. Determine quanto que vale a massa de A e a força que A exerce em B. Duas coisas. Então, bem completa essa questão, vamos resolver junto, usando o like magic. Você viu um bloquinho na tua frente? Você vai usar esse método que eu vou te ensinar aqui agora, tá? Então, vamos lá. Primeiro passo. First step. Primeiro passo. Eu vou fazer o seguinte, ó. Separa os blocos. Tem dois, professor. Então, separa eles. Separa os blocos. Esse é o primeiro passo sempre. Todas as questões? Todas as questões. Eu vou deixar dois desafios pra você aí depois. Você vai começar assim. Separa os blocos. Então, aqui tem o bloco A, né, prof? E aqui tem o bloco B. Perfeito. Show. E daí, prof? Desenha. Desenha todas as forças que agem nos dois blocos. Desenha todas as forças que agem nos dois blocos. Olha pra cá com carinho e me fala. Bloco A. Quais forças agem no bloco A? Professor, eu tô vendo essa força F aí que age, tá? Força F. Pra cá. O que mais? Professor, tem peso, não tem? Tem. Sempre tem peso. Escute a minha voz, padawan. Sempre tem peso, tá? E o peso sempre pra baixo. Tem normal? Tem normal pra cima. Beleza? Tem mais alguma? Tem. Se você olhar direitinho, o bloco A vai empurrar o bloco B, né? Se o bloco A empurra B, quer dizer que B vai empurrar o A. Então, vai ter uma força que B faz em A pra cá, ó. Força que B faz em A. Tem essa forcinha aí a mais. Beleza? No bloco B, tem peso. Escute a minha voz. Sempre tem peso. Tem normal pra cima. Porque tá encostado numa superfície. Quando não tiver encostado em nenhum lugar, daí não tem normal, tá? E tem a força que A faz em B. Tem a força que A faz em B. Professor, e a força F? A força F só age em A, né? Força F não tá tocando em B. Faz sentido? Daí quem tá tocando em B é o A. Daí força que A faz em B. Beleza, prof. Fiz aí todas as forças. Você fez aí também? Tá. Agora, vamos pro segundo passo. E o segundo passo é você achar a força resultante. Acha a força resultante. Professor, como assim? Olha, esquece o B por enquanto e olha pra esse cara aqui. Esse bloco A, ele vai subir? Hã? Não. Ele vai descer? Também não. Pra onde que ele vai? Pra lá, né? Pra direita. Se ele vai pra direita e eu tenho duas forças nesse sentido, quem ganha? Quem ganha é essa força pra direita aqui. Então, essas duas, eu vou achar a força resultante subtraindo as duas. Você já tá cansado de fazer isso, inclusive. Se eu faço a força de 10, força de 5, quem ganha? Uma força de 5 pra lá. Então, eu vou fazer assim, F menos F de B em A é igual a força resultante nesse cara. Achei a força resultante, sacou? F menos F de B em A é igual a massa de A vezes a aceleração. Lembrando que força resultante é massa e aceleração. Só um detalhe. E, ó, só um detalhe. Tá vendo que eu não coloquei valores? Se você puder, faça sempre conta sem valores, só com as letras. Daí, no final, você vai lá e coloca os resultados de Ings. Fechou? Então, não coloca valores ainda. Cheguei na primeira equação, ó. F menos F de B em A é igual a massa de A vezes a aceleração. Beleza, prof. Faz a mesma coisa no bloco B. Professor, o bloco vai subir? Não. Vai descer? Não. Então, normal, se corta com peso. Só sobrou essa. Se só sobrou essa, ela é a força resultante, ó. Força de A, B é igual a minha força resultante, que é massa de B vezes a aceleração. Povô, as questões difíceis desse capítulo, se você fizer isso, acabou. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou passar essas duas equações para o outro lado, só para não dar mais espaço, tá? F menos FBA, M A vezes a aceleração. F menos FBA é igual a massa de A vezes a aceleração. E F de AB é igual a massa de B vezes a aceleração. Foi isso que a gente chegou. O que a gente vai fazer? O terceiro passo. Juntar. Terceiro passo é? Juntar tudo. Terceiro passo. Juntar tudo, mano. Juntar tudo. Fechou? Juntar tudo como assim, professor? Somar as duas equações. Sempre, prof? Sempre. Vou somar. Quando eu somar, isso aqui, corta fora com isso, vai ficar F é igual a M A mais M B vezes a aceleração. Professor, por que esses dois se cortam? Porque um é negativo, o outro é positivo e são iguais. Mesmo valor, né? Então, eles se cortam quando eu somar. Daí, cheguei na última equação, aí eu vou jogar os valores. Combinado assim? Sempre faça isso. Sempre vai dar certo. Sempre vai dar certo. Isso é massa. Tá, o que ele pede? A massa de A, primeiro. Ele fala que a força F vale... 20 N. Então, força F vale 20 N. A massa de A, eu quero saber. A massa de B é 8 kg. E a aceleração vale 2, né? A aceleração vale 2. Acabou, cara. É só a quantia matemática agora básica. Ficou? Lembrando, faz A. A aceleração, fica 20 igual a 2 Ma mais 16. Passo esse 16 para cada 4, igual a 2 Ma. Ma igual a 2 kg. E para eu fazer a letra B, o que eu faço? Eu quero saber a força que A exerce em B. Pô, voa, tá pronto já. Se você fez tudo isso, tá tudo pronto. Faz aqui, joga aqui. Força que A exerce em B é igual a massa de B vezes a aceleração. Vou jogar aqui. Força que A exerce em B é igual a massa de B. Quem que é a massa de B? É 8 e a aceleração que ele falou vale 2. Então, a força que A faz em B é igual a 16 N. Acabou. Fechou? Todas as questões, vovô, você vai fazer isso aí e vai dar boa. Vai dar boa. Primeiro passo, separa os blocos, desenha as forças. Segundo passo, você faz a equação para cada uma delas. Terceiro passo, junta tudo. O resto, meu, é praticar. Praticar exaustivamente, tá? E para você começar essa prática aí, eu vou te deixar essa questão 4 do praticando. Tá? Então faz aí, tenta. E essa questão 3 do praticando, que é a máquina de atudes, para você fazer também. Então, duas questões. Esse é o teu dever de casa. Só duas. Tranquilo? Beleza. E daí, vovô? Fechou. O resto, meu, próxima aula a gente vê. Daí eu corrijo e a gente continua. Sucesso? Valeu, povo. Até a próxima. Tchau!